Fala Família Mais 40, e aí, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, através dos vídeos anteriores, nós estamos na cidade de São Roque de Minas, aqui em Minas Gerais. Estamos curtindo uma queijaria e um lugar maravilhoso. Estamos acampados aqui na Serra da Canastra, como vocês podem ver nos vídeos anteriores. E nós tivemos um tombinho aqui para poder registrar e ficar aqui marcado umas cicatrizes para poder a gente ter como provar nossas histórias, né? Fotos maravilhosas de drones e momentos incríveis aqui no campo. Agora nós vamos tomar café aqui rapidinho, para a gente poder ir conhecer uma cachoeira que vocês vão ver com a gente, que é a Cachoeira Cascadanta. Bora lá? Tchau. 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 E aí, Família Mais 40, estamos aqui em São Roque de Minas, curtindo esse local. Mais atrás, como vocês podem ver, as montanhas atrás do nome é a Serra da Canastra, a região da Serra da Canastra, Vargem Bonita, é aqui uma região próxima também. E aí, todo esse território aqui faz parte da região da Canastra, né? Desde lá de Capitório até aqui. Sendo que aqui nós temos a nascente do Rio São Francisco também. E aí, a gente foi, né? Até mostrei para vocês no vídeo lá em cima, quando a gente até escorregou de moto lá. E nós estamos aqui nessa região. Então, estamos por aqui, curtindo já. Nosso motorhome está lá naquela queijaria, né? E aquele lugar muito bonito, por sinal. E nós estamos aqui. Ou quer falar com vocês, espera aí. Essa aqui é uma escultura que representa a recepção, né? A forma do mineiro aqui da Canastra é receber os visitantes, as pessoas que por aqui passam. E aqui tem o queijo artesanal ali. Tem as mãos ali simbolizando em queijo. Já está cortadinha ali. É um queijo artesanal. Então, essa obra de arte aqui, ela simboliza, então, essa agricultura familiar, né? Está aqui no texto, inclusive. Típica aqui dessa região da Canastra. Essa cidade linda e tranquila, muito agradável. Que chama-se São Roque de Minas. Porque em São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma cidade original, originalmente, São Roque Simples, né? Então, não precisa ter aqui de Minas. Vamos tirar uma selfie. Oi, família macho-paré. Então, é isso aí. Nós vamos agora ali conhecer... Eu vou conhecer, né? Porque o Hugo já conhece, já veio aqui. Na cachoeira. Qual o nome da cachoeira? Cascadanta. Ah, então ele também vai conhecer a primeira vez. É a cachoeira Cascadanta. Que é a área da cachoeira lá, que é uma das cachoeiras, inclusive, mais famosas daqui. E que todo mundo que vem não pode deixar de passar lá pela cachoeira Cascadanta. Vamos lá. E aí E aí Tchau. 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 aceitam drone, dessa vez eles falaram então como eu não trouxe tô bem e é isso também é mais 40 falta 700 metros, a imagem não tá muito boa estamos beirando o rio aqui e nos aproximando aqui da região e corrigindo aqui pra vocês são 1600 metros nós já andamos agora falta 700 metros pra chegar aqui na na queda da cascadanta beirando o rio aqui do lado como vocês podem ouvir e a cachoeira tá logo aqui na frente aqui nós temos a primeira visão mais próxima aqui da da cascadantas dando meio que uma contra luz aqui o sol tá bem por cima aqui mas é muito maneiro e aí e aí e aí o que é que é? o que é que é? oh, cara, meu dedo na frente o que é que é? foi bom nossa, que ventania cuidado aí, Camilo forma um lado caramba, muita água é, tinha que ter cuidado aí vamos olhar a cabeça vamos olhar a cabeça não Vem a água Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem E aí E aí E aí E aí O que é isso? A Camila está lá no fundo, nadando nessa água gelada, ao pé da cachoeira Cascadanda, bom, carne diferenciada, espetáculo. Vai pegar uma nuvem, que são as partículas da pedra, que está umedecendo a lente aqui. Então, ganha dois negratistas. O vento é o deslocamento do ar para o ambiente da queda da água ali também, né? Vamos dar uma rodada aqui. A saída o sol está lá brilhante. Aqui pega o sol na parte da manhã. Olha o sol na cana. Posso começar? Estou gravando. Família, mais 40. Meu depoimento. A água está bem gelada. Só aqui, só quando você entra que queima. Você sente calor lá dentro. Assim, olha, o vento parece que você sente queimando, queimando, depois anestesia e tudo normal. Eu tentei ir, o Hugo mostrou até onde eu consegui ir. Só que a água está jogando muito para cá. E aí, fiquei tonta, preferi não tentar mais. Mas, muito boa, muito boa. Não tem como não vir aqui e não entrar. Que show. Aí, temos uma parada básica aqui na saída aqui da Cascadanta. Aqui a gente não pode ir até ali, aquele quintal da canastra ali, porque estão irrigando. Acho que eles estão irrigando o jardim e a estrada aqui, porque é muita poeira. Vamos fazer uma ponta à luz daqui. Acho que está bonito. Aí, de errado. Também não pediu para dar umzinho aqui. Aí. E aí. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Música Família Mais 40, nós recebemos informações ali do restaurante que a gente foi agora para almoçar, né, que a gente acabou de sair lá da cachoeira Nós recebemos informações que aqui é tranquilo e que a gente pode ficar aqui Aqui bem na traça, né, costumam ficar alguns motorhomens de vez em quando E aqui tem luz Ó, aí o poste 110, tá vendo, tem as energias aí na frente, ó Aí, ó, aqui ó, essa energia é 110 Só não achei a de água ainda, mas já tem a 110 E tem 220 também, então a gente pode ligar nosso ar, se for o caso Agora a água Água eu ainda não vi não, mas deve ter Ah, ele disse que tem água e que tem luz, né, vamos ver Então a gente vai fazer o que? Hoje a gente vai passar a noite lá onde nós estamos, né, aquela queijaria que é gratuito E amanhã nós vamos vir para cá Porque também é gratuito, não só pela gratuidade, mas porque tem um ponto, né, que a gente está sem lá o ponto de luz Aqui já tem E é isso, lá tem água e não tem a luz Aqui tem a luz e tem a água Então a gente vai vir para cá Eu conheci a ficar aqui um pouquinho nessa cidade aqui, porque ela é muito bonita Vocês estão vendo aí um pouquinho Muito bem cuidado, muito apresentado É muito boa, muito boa aqui A gente vem passar uns dias aqui Ó, deixa eu falar com vocês um negócio O nosso prato meu deu 23 reais, o de Hugo deu 30 e poucos Ah, 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 ah Tói, 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 tói Não foi, Hugo? Foi, foi O meu deu O meu deu 23, o de Hugo deu 30 Absurdo Aí família Mais 40, o Hugo está não o melhor ângulo para mostrar para vocês, mas Hoje a gente está com pouco espaço aqui O Hugo já botou um litro de detergente Isso aqui é um produto para botar no sanitário É porque a gente acabou o nosso aqui e aqui no lugar que nós vamos achar Então é um 500 ml de detergente 500 ml De limpol Me dá esse pote aí, depois eu vou usar ele com alguma coisa É que é esse que ele vai fora Limpol Agora, água sanitária É isso aqui Se explodir E cloro De piscina A gosto, né? Porque Na receita ali não diz quanto Eu vou botar meio É tudo 500, vou botar meio quilo De cloro de piscina Aqui, ó Filho Eu vou botar metade desse Isso aqui é um quilo Não bota tudo aqui Não, bota tudo não A gente não dá um salve para funcionar Não, bota aí Agora aqui Não mexer muito não Não, tá de boa Ó Chego forte pra caramba Qual for mal É Pronto Aí vai ficar aqui, gente? Não, bota no banheiro lá Nós vamos Esperamos o final do expediente Vamos ter que subir aqui O caminhão Para a gente poder ver Se consegue ver O que está havendo Que a roda está fazendo Um barulhinho diferente Então a gente esperou O expediente acabar Para a gente poder fazer Esse tipo de serviço aqui É só cheio Parar numa loja dessa Daí de caminhão É na calota Espera Aqui? Uhum Não, na calota Essa cromada Será que é isso? É ela que está passando Em alguma coisa aí Diferente Pelo barulho que você está batendo Aí é ela mesmo Não é o rolamento Não é o rolamento Tá no ferro de mão, tá? Tá Pode descer É porque é o ferro de mão aí Pra trabalhar Não é o rolamento Por que não? Vem cá Onde é que ela quer? O gancho roda, roda Roda, roda Deixa eu ver aqui Pode jogar Acho que é Vê o serviço Peraí, paraí Paraí Para, para Não roda não Vem cá Que ela está aqui Tira Tira umas linhas aqui Roda Mas continua fazendo barulho Vamos ver É só quando ela está aqui em cima O negócio Aqui Peraí, paraí Peraí, paraí Para, para Não roda Eu vou ver o dedo aqui Olha o que na porta Ele não achava Vem aqui para a claridade Parece mais para cá Eu não sei de nada Eu sei que não é o rolamento Porque é só em determinado momento Quando se alguma coisa Estivesse encostando Estivesse embernado E quando ele passa Ele faz um ruidinho E é justamente Quando a roda Está assim Para cima Isso aqui está em cima Ele faz o barilho Então está debaixo Não faz Olha isso Só sujou Agora vai ter que limpar Não E o certo É a gente levar Ou no borracheiro Ou Ou no borracheiro Ou em algum mecânico De diesel Tem que fechar lá Eu não travei Não travei a porta Portada arrevenhada Tirou a chave da moto Travou a moto Não Quer ver? Não sei É que lá vai essa moto Vai deixar Aonde? Não Vou até aproveitar Para cortar um pedaço Aqui Melhor assim Desse tapete Botado É porque Isso aí Eu ainda uso Na cozinha Não uso direto Mas uso O que você vai fazer? Aí família Mais de 40 Ficou pronto Nossas pizzas Eu não tive tempo De mostrar a receita Fazendo essas pizzas Mas Hugo isso é muito mentiroso Camila não filmou A tal Pizzas de pão de queijo Pizzas de pão de queijo Vamos arrumar a mesa Aqui agora Que delícia Pizzas de pão de queijo Agora a gente vai comer Tá até calor aqui dentro do carro Porque a gente precisou ligar o forno O forno é potente Agora vou pegar aqui os molhos Para poder comer E já já dou a variação Para mudar a variação de Hugo Esse forno Ele é muito velho E aqui nesse carro É assim ó Os velhinhos Aquecem pra caramba Fumam É o que que é isso Agora que eu entendi Não liga pro que ele tá falando não Gente Não dá confiança pra ele não É fácil Deixa eu pegar aqui rapidinho É fácil Não Não tô dizendo que é mentira Não é verdade Mas não liga Que essas coisas Tem gente menor de 18 anos aqui Você não pode ficar falando isso não Acho que eu comei tudo Tá faltando maonese branca Não sei onde que eu pari É um fratinho né Pra gente montar e pôr comendo Deixa eu procurar maonese branca Aqui primeiro Aqui Aqui Maonese branca boa Eu acho uma boa Eu gosto Vocês gostam gente Dessa maonese Eu gosto Não é comercial Não é nada Mas pode ser o pratinho assim É É da Rêmer Rêmer Não somos patrocinados Mas só tô fazendo uma pergunta Pra vocês me responderem Nos comentários O que que vocês acham Procuraram Ah procuraram O vô hoje Deu uma de mentiroso Gente Não Eu falei mentira Vamos achar aqui O forno não é quente O Если eu estou fazendo uma boa Eu só fumo Vou pegar uma prac numa Catch a повeia Tem uma postura Na minha nota com o natural Vamos amanhã Não temos a ver Vamos amanhã No amor No amor Eu só fui Vou pegar uma Arquada Ai Eu Фogo Será que conforme Eu sou forno É Enfavor Neste